Mami! Ah! A gente veio aqui nessa pizzaria, eu vou ser Yamaha e... Tem alguma coisa de estranha, não tem, Mami? É, alguém jogou pizza no chão e os tempos não estão para desperdício. É, eu também acho. Má, o que você acha sobre isso? Aham, concordo, concordo. Mas e agora? O que a gente vai fazer então? É, eu não sei, tá meio abandonado aqui, né, gente? É, não tá? Olha, tem até um banco caído aqui. Má, o que você acha sobre isso? Aham, falou tudo. Olha! Eu acho que a gente tem que fugir daqui, Mami. Então, bora fugir, pessoal! Bora lá fugir! Vem, Mami, vamos! Eu vou pintar essa janela, pera aí, Lulu. Ai, Mami. Nada. Mami, não é mais fácil a gente sair pela porta? É, tá meio sujo o teto, né, pra quem tem uma pistaria embolorada desse jeito. Vou chamar o Jacão pra dar uma analisada aqui, hein, Mami? É, nunca chama a Vigilante. É, é a Vigilante. Mami, a porta tá trancada, Mami. Gente! O quê? Vem dar uma olhadinha aqui. O que que tem aí, Mami? A pizza que tá acendo nesse forno agora. Meu Deus, eu não acabei, Mami! É, pois é. E o que que é? Volte agora? Volte agora? Não sei. Melhor a gente ir embora daqui, Mami! Tá bom, gente, então vamos! Vem, 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 vem! Quem vai apertar o elevador? Apertei, Mami! Meu Deus, eu não apertei, gente! Eu não aperto nunca! Vai, Mami, vamos, vamos, vamos! Gente, um elevador de cada! Seu! Dom! O que que é seu dom? Seu dom? Seu dom? Quem que é seu dom? É o dono da daqui, Mami? Será? Eu acho que ele é, Lulu! O nome dele é seu dom? É o dom! Meu Deus, Mami, olha isso! Ah, e agora? Mami, algo de errado não está certo nessa pizzaria! É melhor a gente fugir logo daqui pra gente denunciar isso aqui! Ah, eu atrapalhei um pedaço de gente! Meu Deus, Mami! Aqui! Dom a head! Dom a head! O que que é dom? Dom! É, siga, siga adiante! Siga! Então tá, Mami! Ai, Mami! Cuidado! Ai, minha abelha, essa abadilha é de urso! Cuidado, Mami! Cuidado! Porque senão você vai se machucar nessas armadilhas, Mami! Eu posso? Você? É... Aham! Eu vou pegar você! Eu acho que é porque I got it! Entendeu? Eu peguei você! Ai, meu Deus do céu! Siga a pinça, Mami! Siga a pinça, Mami! Tá bom, Mami! Mami, tá atrás de você! Cuidado! Os pedaços estão ficando muito longe! Cuidado, Mami! Cuidado, Mami! Ui! Foi! Uhul! Nossa, esse foi tenso, hein? Ui! Olha, chegou o Hachio do Che aqui com a gente, Mami! Ô, Hachio do Che! Louca! Oi! Cuidado! O pulo é muito grande! Uou! Vem, Hachio do Che! Ai, vem, miglinho! Vem, miglinho! Ele tá vindo também, Mami! Vamos, vamos, vamos! Aqui tem outro Hachio do Che! Ai, é mesmo, Mami! Nossa, eu acho que tá na moda, né? Nome, Hachio do Che! Tá, e cabelo de bacon! Cabelo de bacon tá na moda, gente! Qual tá a preta? Eu acho que eles são gêmeos! Ai, Mami, eles são gêmeos! Só que um é amarelo, o outro é verde! Então, Luluca! É, Mami! Então, vamos! Eles vieram pra ajudar! Vem, Hachio do Che! E Hachio do Che! Vem, Mami! Come! Vem, Mami! Vem, Mami! Vem, Hachio do Che! E Hachio do Che! E Hachio do Che! Entrei pelo tubo! Eu também, Mami! O Dom está chegando! Ele chama... Meu Deus! Vai no espelho, Mami! Não, não quero ver não, Luluca! Mami! O que é isso, Mami? Mami, se a gente não sair daqui, a gente vai ser pega! Vai ter Halloween? É, tô achando que é, Mami! Não é pra tocar o quê? Mami, será que ele é uma aranha? Ele é um... O dono das aranhas? Ele é o Homem Aranha, a versão do mal, Mami! E agora, Luluca? Só tem aranha! Onde que eu piso? Ah! Meio? Eu pisei na teia, eu caí, Mami! Ah, eu também, Lulu! E agora, Mami? Sei lá, a gente tá num buraco sem fundo! Hum, tô com medo! Luluca, parece que essas paredes vão se fechar! Você, Mami, cadê o reto cheio de um, reto cheio de dois e a Má? Ai, será que eles vão... Chegou, chegou! Meu Deus! Mami, não pode pisar nisso, ó! Não pode pisar nos negócios escuros! Ah! Não pode pisar no espinho! Meu Deus! Já! É isso! Foi você! Não! Aí que eu fui a Má! Ai, meu Deus, cuidado, Mami! Tá bom, gente! Vamos todos juntos! Se alguém encostar, eu pisar... Não! Ai, meu Deus, eu também! 3, 2, 1, foi! É, Mami, esse é o perigo, né? Se alguém encostar, todo mundo sofre! Não, Lulu! Se encostar, não morre todo mundo! Tô chegando! Ó, que case! Oi! Oi, Luluca! Ih, agora teremos que subir por tubos e tubos e tubos! Piam, 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 piam! Piaru! 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 Tá bom, mas essa música não combinou muito com a ocasião! Não, combinou porque são tubos! É! Aqui combina mais músicas, assim, tenebrosas! Como, Mami? Canta aí! Canta uma pra gente! Ih! Peraí! Vamos, eu tenho uma! Ah! Sou a Barbie Girl Se você quer ser meu Namorado Fica ligado Você acha que a Barbie andaria por tubos Como esse, enferrujados? Eu acho que não, mami Eu também acho que não, mami Parece mais aquela música do Tom e Jerry Qual? Eu lembrei de uma, mami Que eu acho que vai combinar perfeitamente Ah, tá, adorei Eu sei uma que vai combinar perfeitamente, mami Qual será o look? É assim, ó Ah, não consigo escrever ela, não pega Ele está aqui Por que você falou assim, ó Ele está aqui Porque estou lendo exatamente como está escrito Cuidado, mami Ventilação, mami É vent Ai, ele me pegou, Luluca Meu Deus Eu te li aqui com a Sam e com o Billy Billy Zonho Ele fez pizza de mei Meu Deus Mami, a Sam e a Cat Mami, a Sam está parada aqui, ó Ai, meu Deus E o Billy É o Billy de Stranger Things, mami? Falou, Luluca Oi Algo de errado não está certo Cheguei Chegou O Billy Zonho O Billy Zonho O Billy Zonho A Sam foi, entendeu? Ele me deixou o Billy Zonho sozinho aqui Coitado, o Billy Zonho Mami, eu acho que o Billy Ele é aquele Billy de Stranger Things Aquele é o Billy Zonho Daí ficou o Billy Zonho É, isso aí Não é assim, Lulu Não Ai, eu ganhei a música Agora eu Meu Deus do céu O que? Meu Deus do céu Meu Deus, o que? Meu Deus Meu Deus Meu Deus O que aconteceu? A hora que tu chegar aqui, você vai ver, Lulu A hora que você chegar, você vai ver Que eu sou um cara bacana Ai, meu Deus do céu Eu acho que aqui tem vários caras bacanas Nossa, Mami Onde nós vamos? Contra o Snowbar, o Crowbar Crowbar, é, e pé de craba Ai, achei Ai, eu não queria ter achado Peguei, Mami Ai, que medo Nossa, Mami Mas o que é isso? Como que é aquela música das caveiras? Que as caveiras ficam se dançando? Se dançando? Dançando Quando o relógio bate a Todas as caveiras saem da tumba Tumba, laca, tumba Tumba, tá Ai, Mami, que medo Tumba, tumba, tá Pronto, eu abri, gente Aê, vai, Mami Vai, Mami Sobe, 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 sobe No elevador No elevador Hoje a gente tá bem cantoras, né, Mami? Tá super, né, Lu? A gente canta umas músicas super da moda, né? Eu tô inventando aqui umas músicas, entendeu, Mami? Subiu, subiu, desceu Vai, Mami Vai, Mami Vamos subir no elevador Sobe, desce Nossa, Mami, super da moda essa música, hein, Mami? Era a música daquela menininha Do Florentino É essa mesmo, Mami O que tem que fazer, Lu? Tem que... Torcer pra não ser esmagada? Exatamente Tipo eu, que eu fui esmagada agora Não gostei de ser esmagada Vamos lá Ó, Mami, ele vai fazer assim Ele vai descer, daí você vai Tá Ai, pegou meu cabelinho Pegou, não pode pegar o cabelinho Se pegar o cabelinho já era Consegui, galera Passei só do primeiro Preferiria não ter conseguido Sério, a cozinha Chegamos na cozinha Meu Deus Meu Deus Tem cabeças rolando Ai, eu não quero ver isso Mami, é melhor a gente ir logo Eu não quero ver a minha também Eu também não Ai, eu vi Ajuda-me, Mami Tem alguém pedindo ajuda É verdade Help me, help me Meu Deus, Mami É nova, né, Lu? Super Mami, eu tô nervosa Tô nervosa Ai, meu Deus Pera aí, Lulu Caiu que eu tô nervosa Essa esteira aqui é muito difícil É muito difícil de andar nela É muito difícil de andar nessa esteira Eu não aguento, não Calma, eu tô chegando Ô, 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 ô É, além de ser difícil Ela é meio macabra Chega É, Mami, já é bem Ah Puiu, puu, puu, puu Você não olha, Mami Agora eu vou escorregar Ah, não é escorregar, não Faça esta maneira Ligar Destruir esta maneira Hã? Hã? Que isso? Mas Não 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 gostei Não gostei Ah, não, Lulu Você tá preso no casulo Eu tô Calma, mas ele desceu O casulo desceu O casulo subiu de volta, Mami Pode descer, Mami Calma, Lulu Calma Ai, meu Deus Ai, meu Deus Eu tô indo pro fogo É, Mami Dá um medo isso aí Menina Menina Que dá um medo isso aí Oi, Lulu Cadê o Bilesonho? O Bilesonho A Sam O S3, 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 o S3 e o S2 E a Mami Todo mundo evaporou, Mami Pois é, Lulu Até eu evaporei aqui No chão, eu lava Todo mundo sumiu, Mami Mas eu fiquei sozinha nessa trajetória Não, eu tô aqui, Lulu Ah, voltou, hein Mami, mas eu quero encontrar com eles de novo Calma, Lulu Nós vamos encontrar todos os amigos assim que a tela acabar Ai, mami Quando esse pesadelo se encerrar Quando? Quando você conseguir subir a escada? Certa resposta Isso Isso Vai, mami, vai, mami Vai, Maluca, vem atrás de mim que eu sei tudo Sabe tudo? Então suba nessa maneira Entendeu? Entendi Não gostei muito não, tô um pouquinho nervosa Aí vem a menina do vestido vermelho Mãe, tá escrito sair Não, Maluca Não, você morreu no último Correr para casa Eu sei fazer isso, Maluca, é o que eu adoro fazer O que? Correr para casa? É, mami, eu tô um pouquinho nervosa É um speed Mãe, a gente conseguiu sair, olha isso, mami Ui, peraí, Maluca, me espera, por favor Eu tô chegando Vem, mami, vem, mami, eu tô esperando você, mami Ai, você vai ver que eu tô chegando, Lulu Correr para casa 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 Ai, a gente tem que ir Qual será este caminho, Lulu? A gente tem que ir numa direção que a gente saiba que ele não tá vindo Eu acho que aqui assim, olha, ele não vem, mami Tá bom, vou atrás de você porque eu não enxergo nada, Lulu Tá, vem, mami, vem, mami Você tá vendo meu nomezinho? Não, só uma Então segue meu nomezinho, mami Vai dar tudo certo Procura, Luluca, a gente vai lá na porta de casa Não, mami, lascou! Ah, lascou mesmo, mas tudo bem Lulu vai, corre, Tchê! Ai! Lulu não tem um pet que se está aí, vamos pelo meio? Pelo meio? Bem pelo meio, ó Tá, então bem pelo meio, vou por aqui, ó Tudo, tuto, 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 tuto Se você mudar de caminho agora, tipo assim, ó Eng costs a сколько, Lulu Ixi, 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 ixi Ixi, ixi, sanduíche Exatamente Ah! Me pegou Calma, calma Vai, Luluca, confio em você, filha, acha a casa Nossa, tá muito escuro Tá, mas calma, você vai achar Não fica só dando voltas, hein, menina Quase casa Quase casa Achou a casa Mami, nós chegamos aqui no final E agora, basta nós esperarmos Os nossos amiguinhos Inclusive eu A Má falou que é a fase que ela tá Tá muito difícil, Mami Calma, Má, você vai conseguir Você vai conseguir, Má Nós voltaremos para lhe buscar Ué Eu cheguei naquela, no muro da quase casa Mas eu morri Você morreu no muro da quase casa Nossa, eu não acredito Pessoal, nós chegamos Finalmente escapamos daquela pizzaria maluca Meu Deus do céu, foi tenso, hein, gente É, pior do que a pizzaria é o Dum Que é o dono da pizzaria O dono da pizzaria é maluquinho Se vocês gostaram, deixem muitos likes E não se esqueçam de se inscrever aqui no canal E muito obrigada a Má que jogou aqui com a gente E os outros amiguinhos A SEMO, o Bileuzonho E o resto do Gé E o Gé do Gé do Gé Um super beijo Tchau, tchau Tchau, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau